Bom dia, Gomes. Bom dia. Eu gostaria de saber de você como você resolveria, através de seus projetos, sobre a insegurança que tomou conta da cidade devido à violência que já vem se arrastando há alguns anos. Bom dia, Júlio. Não é privilégio seu essa sensação de insegurança. Isso é, infelizmente, a sensação de todo cidadão buziano hoje. A gente tem uma facilidade muito grande de se resolver. Existe só questão de organização, bom senso e questão de vontade de se resolver. No município, nós temos a facilidade de unificar, a facilidade da integração de todas as forças de segurança. A municipal, a estadual, tendo a Polícia Militar, a Civil, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil. Essa facilidade já nos dá passos adiante de conseguir sanar parte dessa insegurança. Você, através de monitoramentos, por exemplo, você já reduz em mais de 50% essa sensação. Porque toda marginalidade, ela gosta de uma facilidade. Desde o momento que você dificulta, você já inibe a ação deles. Então, você unificando, junto com monitoramento, você já quebra grande parte da perna disso tudo. E, além do mais, nós ainda temos aí a situação de iluminação pública, que ajuda na segurança. Temos projetos dentro de esporte, no qual você não só combate a ponta da criminalidade, mas quando você planta uma semente para que lá na frente as duas se unam e aí você não tenha problema. Porque, desde o momento que a criança não se envolva na marginalidade, eles perdem lá na frente. A gente não pode deixar de pensar por esse lado também. E eu estudei há um tempo atrás algumas situações de sensação de segurança. Tem pontos estratégicos dentro do município que você, com a implantação de traders de segurança pública, porque você faz uma central de onde você, através do monitoramento e de agentes dessas pontas de segurança pública, você monitora toda a cidade e você aciona, quando preciso, qualquer lugar da cidade, em uma viatura, independente de quem, já estará mais próximo. Os índices de criminalidade você combate através, justamente, desses monitoramentos. E esses trailers, você colocaria, por exemplo, um exemplo prático. Praia da Foca. Extrema necessidade de ter um trailer lá. Não adianta só você colocar um homem trabalhando. Haja vista que o desconforto, até físico dele, durante todo um dia, no sol, enfim, sem estrutura. Cesseu, trevo do cesseu. Coloca-se um trailer. Toda entrada e saída da cidade, a sensação de segurança e a inibição da marginalidade nesses pontos. Enfim, eu não vou me alongar muito, mas nós temos um projeto maravilhoso. Basicamente, seria isso. E o desenvolvimento disso, ao longo do próximo governo, vocês vão ver que facilmente a gente diminui esses índices. Tá bom. Muito bom. Muito bom a sua fala. Muito boas suas explicações. Espero que você consiga realizar isso, porque a cidade precisa urgente disso. E você seria a pessoa ideal para estar à frente dessa implantação, no caso de segurança, da cidade. Te agradeço. Te agradeço a oportunidade de esclarecer. Mas acho que tudo que possa ser feito leva justamente a sanar esses problemas. Como também até o próprio turismo, desde o momento que você resgata um turismo de qualidade, você gera emprego. A construção civil gera emprego. Isso tudo afeta diretamente nessa sensação de insegurança. E desde o momento que você gera emprego, que você gera oportunidade para os jovens, para os chefes de família, automaticamente você já quebra também essa sensação de insegurança. Não tem muita coisa para fazer. Vamos fazer. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom.